Gente, começando mais um vídeo dizendo a Kareem of Time agora nós estamos em Goal ou Síria, Cidade dos Goal, vamos lá por aí, vamos lá, gente, continuando, vamos lá por aqui, 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 vamos lá, música dozerada! Veio aqui, gente. Continuando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. o 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